SB2 Turbo, se você tá aqui nesse vídeo e está querendo adquirir o SB2 Turbo, quer perder peso, mas antes quero saber se o SB2 Turbo realmente funciona, se vale a pena você estar adquirindo, como que você utiliza, se ele tem aprovação pela Anvisa, alguma contraindicação. Se você está aqui querendo adquirir, não sai desse vídeo que eu vou contar pra vocês hoje um pouco da minha experiência de uso com esse suplemento e falar pra vocês se realmente vale a pena vocês estarem adquirindo ou se ele é apenas mais um suplemento aí do mercado, não sai desse vídeo pra você não perder nenhuma informação. Inclusive eu quero começar esse vídeo passando um alerta super importante pra vocês, o SB2 Turbo está fazendo muito sucesso, tem muita influência indicando ele e infelizmente algumas pessoas que perceberam o sucesso que ele está fazendo estão criando cópias do suplemento e vendendo no Mercado Livre, Shopee, OLX, se você não tomar cuidado quando você for adquirir e adquirir pelo local errado, você pode colocar seus dados no site fraudulento e de repente receber aí na sua casa um produto que não é o original, recebe uma cópia, um placebo, toma o suplemento e não tem resultado nenhum. Então pra ajudar vocês, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do SB2 Turbo. Depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, outros depoimentos e adquirem o kit de vocês. Pessoal, o SB2 Turbo, pra quem não sabe, ele é o antigo Sibutran 2 que fez muito sucesso, que ajudou muitas pessoas a perderem peso. Agora ele foi reformulado, a fórmula dele está um pouco mais potente, mais forte, mas ainda assim 100% natural. Ele é um suplemento que ele auxilia na perda de peso, reduzindo a fome, acelerando o metabolismo, reduzindo a vontade de comer doces, melhorando o funcionamento do intestino. A composição do SB2 Turbo é somente dos melhores componentes que tem estudo e comprovação científica, sendo que há de mais moderno pra perda de peso, que é o psyllium, quitosana, guaraná, cromo. E eu estou tomando o SB2 Turbo há mais ou menos uns 40 dias. Esses meses que passaram, por conta de ansiedade, mal alimentação, sedentarismo, acabei ganhando 12 quilos, tava super chateada, minhas roupas apertadas, tava me sentindo super indisposta, não tava gostando do meu corpo. As roupas que eu gostava de usar não me serviam mais. Entrei na internet pra procurar um suplemento e vi uma reportagem falando muito bem do SB2 Turbo, explicando ali como a gente fazia o tratamento com o suplemento. Entrei no site oficial e adquiri um kit pra fazer um tratamento. Como eu faço meu tratamento com o SB2 Turbo? Eu tomo suplemento todos os dias, duas cápsulas. A gente pode tomar uma cápsula antes do almoço e outra cápsula, ou antes do café da tarde, caso você não jante, ou antes do jantar. Eu também bebo bastante água, cerca de 3, 4 litros de água por dia. E eu também faço uma caminhada de 20, 25 minutos pelo meu bairro. Tô fazendo isso há mais ou menos uns 40 dias, todos os dias, e eu já perdi 8 quilos. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Sem passar fome, sem dieta restritiva, sem nenhum tipo de loucura. Como o SB2 Turbo, ele reduz a fome. Conforme a gente vai tomando o suplemento, vai diminuindo a nossa fome, a gente vai diminuindo as porções e, consequentemente, começa a perder peso. E o SB2 Turbo, por ser um suplemento 100% natural, ele tem aprovação pela Anvisa. E ele não tem nenhuma contraindicação, exceto se você for gestante, lactante, ou se você tiver alergia a peixes, frutos do mar. Porque dentro do SB2 Turbo tem a quitosana, que é uma alga. O restante das pessoas, homens e mulheres, está todo mundo liberado pra tomar o suplemento e perder peso. Além de todos os benefícios que o SB2 Turbo traz, ele ainda oferece uma garantia de 30 dias. Então, se você está aqui nesse vídeo, precisa perder peso, quer perder peso, e quer adquirir o SB2 Turbo, você adquire o seu frasco, faz o seu tratamento. Se durante o período de 30 dias, você não gostar dos resultados que ele te trouxe, basta entrar em contato ali com o suporte, explicar a sua insatisfação. Eles compram os frascos de você pelo mesmo valor que você pagou, você não tem nenhum prejuízo. Mas é claro que a garantia que a gente tem com o SB2 Turbo, a gente só recebe quando adquire no site oficial. Adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, o site oficial do SB2 Turbo está fixado no primeiro comentário e também na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu vou responder todos vocês. Um forte abraço, tchau, tchau!